Segundo o corvo, tem potencial para dividir o reino de Narnia em dois. Tem potencial para dividir o reino de Narnia em dois, segundo os corvos. E você tem que continuar fazendo o que você está fazendo lá no Y. Perguntando quem será, quem é, onde vai, pressionando. Os corvos querem isso. Que você venha junto, que você pressione. Que você não deixe isso morrer. É importante. Onde estão as pequenas Bíblias? Onde estão? Quem levou? É importante. Faça a sua parte. Os corvos ao Grasnar disseram que era importantíssimo que isso fosse falado, para que não caia no esquecimento, para que todos, todos busquem, todos pressionem. O recado está dado. O recado está dado. Vamos lá, notícia? Eu quero dar umas notícias para você. Vamos lá, rapidinho. Terra Brasil Notícias, vem comigo. Revira a volta no caso do aeroporto de Roma. Laudo técnico acusa filho do ministro Alexandre Moraes. Revista Oeste. Filho do ministro Moraes deu tapa na nuca de Roberto Montovani em aeroporto, afirma perito. Gazeta do Povo. Tapa na nuca de filho de Moraes em empresário foi omitido pela Polícia Federal, diz advogado. Gazeta do Povo. Defesa de trio acusado de hostilizar Moraes quer expor vídeo de confusão em julgamento do STF. Parece que apareceu o vídeo, hein? Alguém vazou o vídeo e alguém tem o vídeo aí. Disseram que vão mostrar. Folha de São Paulo. O que a Folha pensa? Ministro Alexandre Moraes insiste na anomalia. Ministro, abre novo inquérito em que atua como interessado, delegado e juiz. Prática, afronta o devido processo legal. Censura. Revista Veja. STF vai monitorar redes sociais e rastrear usuários. O Supremo quer saber tudo que se fala sobre eles nas redes sociais. A empresa que vencer a licitação fará um acompanhamento ininterrupto do Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Flix, TikTok e LinkedIn. O Globo Política. O gesto do STF que pode esvaziar o ato para o impeachment de Moraes no 7 de setembro. Dizem que pessoas estão pressionando o STF para que eles extinguam processos contra o presidente Bolsonaro para enfraquecer o 7 de setembro, que, segundo eles, pode ser desastroso. Folha de São Paulo. O STF não é a democracia. É um órgão do Poder Judiciário e, assim como outro, como executivo ou legislativo, está sujeito ao escrutínio popular e da imprensa. Space e liberdade. Deputada Júlia Zanatta quer mudar a lei para que impeachment de ministros do STF sejam automáticos. Ela tenta mudar a lei para iniciar o processo quando houver assinatura da maioria absoluta dos membros do Congresso sem a opção do presidente vetar. Nelson Paffi. Vai vendo. Responde você. G1. A Amazônia tem pior temporada de queimadas em 17 anos. Corredor de fumaça se espalha e afeta 10 estados. Cadê os ativistas? Cadê a Preta Gil? A Daniela Mercury? O Gilberto Gil? E o Caetano Veloso? Onde estão? Ninguém sabe. Nelson Paffi, de novo. Os patriotas com a Bíblia nas mãos foram condenados a 17 anos. Dá para acreditar nessa atual justiça? Ele traz o recorte do jornal Metrópolis que diz assim, preso por queimar fazendas, foi solto após alegar esquizofrenia. Poder 360. Contas externas têm déficit de 5,2 bilhões em julho. Transações correntes tiveram maior saldo negativo para o mês desde 2022, segundo o Banco Central. Gazeta do Povo. Lula critica privatizações e diz que Telebrás tem potencial de concorrer com empresas estrangeiras. Gazeta Brasil. Desfilhês. Hino nacional é cantado em linguagem neutra em comício de boulos com Lula. O morto. Pense em liberdade. Urgente. Pablo Marçal diz que Lula e PT são uma facção criminosa. Abre aspas. Se isso fosse alguma coisa, não aceitaríamos Lula como presidente. Ele com a quadrilha dele. Se fôssemos discutir moralidade, tínhamos que tirar o Lula da presidência. Fecha aspas. Space e liberdade. O que eu falei? Eu só vou dar esse resultado aqui, porque muita gente me criticou. Eu recebi algumas mensagens aí de pessoas dizendo que eu estou apoiando o Pablo Marçal. Eu já disse que não estou. Eu já disse que não estou apoiando o Pablo Marçal e também não estou apoiando o Nunes, nem o Datena e nem nenhuma dessas pessoas que está concorrendo à prefeitura da cidade de São Paulo. Não estou nenhum deles. Eu deixei isso aqui muito claro e vou continuar falando a mesma coisa, apesar de algumas pessoas dizerem que eu estou sendo parcial. Não estou sendo parcial, só estou dando notícia e mostrando que o que eu falei na semana passada, onde eu disse para vocês que o Pablo Marçal tinha mais de 30% na pesquisa. É, não falei semana passada? 30% já tinha ciência nessa pesquisa semana passada. Muita gente diz que eu sou um mané, que eu não sei o que eu falo, que eu sou um tongo, que os caras que sabem, que eu já falei isso aqui. Eu só estou mostrando para vocês, para que vocês tenham noção de que quando eu estou falando uma coisa aqui, eu sei o que eu estou falando. Entendeu? Sei o que eu estou falando. Eu não estou dizendo que a pesquisa está certa, nem que está errada, isso não é problema, meu. Eu só estou dizendo que já se tinha essa pesquisa na semana passada. Ok? E eu vi uma entrevista antes do Salles, do Ricardo Salles, eu não sei se vocês viram. Ela está disponível no Space Liberdade, falando sobre a prefeitura de São Paulo. Falando sobre a prefeitura de São Paulo. Entendeu? E dizendo aí de maneira muito clara que ele também não apoia o Ricardo Nunes, não está apoiando. E quem é de direito também não apoia, porque ele é de esquerda e ninguém vai apoiar ele. Então, eu não tenho que apoiar ninguém, porque eu não sou de São Paulo, não voto lá. Então, o presidente Bolsonaro está apoiando o Ricardo Nunes, e se você quiser pode votar nele, está tranquilo, sem problema nenhum. Eu não estou dizendo para você não votar, nem para você votar em alguém, não estou falando isso. O que eu estou dizendo é que, pelo jeitão, o Pablo Marçal vai ganhar no primeiro turno. É o que eu estou dizendo. Mas, eu sempre digo, não sou dono, na verdade, posso estar errado. Mas, pelo jeitão e pela pesquisa que saiu ontem, que, na verdade, ela já saiu o seu resultado na semana passada, informal. Ele continua crescendo. E quanto mais perseguirem o Pablo Marçal, mais ele vai crescer. E se todo mundo continuar com essa estratégia errada de ficar batendo nele. E ontem, por exemplo, o Salles falou aqui, sobre alguns deputados federais que tentaram associar o Pablo Marçal, com fotos, deputados federais, ao ministro Alexandre Moraes. Eu não sei se você viu essas coisas, eu vi também. Alguns deputados falando, não precisa falar o nome de ninguém, todo mundo sabe quem é quem. Ninguém é criança, quem é quem. E o Salles disse ontem que é uma bobagem fazer isso. Porque o chefe de campanha do Ricardo Nunes, o chefe de campanha do Ricardo Nunes, é o melhor amigo do Alexandre Moraes, do ministro Alexandre Moraes. Isso não é bem, é coisa boa ou ruim. Cara, cada um é amigo de quem quiser. Nem tem nada com isso. Agora, querer associar o Pablo Marçal a isso é uma infantilidade, né? É uma infantilidade. E eu já disse aqui, se começar a bater, vai ficar pior. É minha opinião, eu acho. Porque o povo tá com o saco cheio de injustiça, o povo tá com o saco cheio de injustiça, o povo tá com o saco cheio de perseguição, o povo tá de saco cheio de gente, saco cheio de gente que fala uma coisa e faz outra, o povo tá com o saco cheio disso aí. É isso que eu posso dizer pra você. Certo? O povo tá com o saco cheio de hipocrisia, de você pregar uma coisa e fazer outra. Ninguém mesmo é trouxa, todo mundo tem internet, todo mundo tá vendo o que tá acontecendo na internet, todo mundo, e o fato de você pensar diferente não quer dizer que você desrespeita. É isso que todo mundo tem que entender. Não é porque uma pessoa pensa diferente de outra, não é? E eu tô falando aqui dos eleitores, que não pensam como alguns líderes pensam. Não é porque os líderes pensam no seu partido, nas suas coligações, mas o eleitor não pensa nisso. O eleitor pensa nas suas pautas, e as pessoas não entenderam isso ainda. Então quando você traz um candidato que tem pautas estranhas ao eleitor, ele não vai votar no cara, nem que você peça de joelho. E muita gente ainda não entendeu isso. Então o Pablo Marçal entrou num vácuo, porque tem dois candidatos de esquerda, aí o Boulos e o Ricardo Nunes. Todo mundo sabe que ele é uma esquerda mais moderada, mas é esquerda. O Nunes não é. Marçal entrou no meio e puxou o voto da direita. E a galera vai votar em peso nele, irmão. Cara, isso é um fato. Eu não tô torcendo aqui. Eu não tô fazendo campanha pra ninguém. Isso é um fato. Entendeu? Aí tem gente... Aí, ah, voto nulo, voto nulo.